Olá amigos, boa tarde, Estevão Romera mais uma vez, hoje falando diretamente do Rio de Janeiro Tá chuvoso lá fora e frio no Rio de Janeiro, mas continua sendo bonito o Rio de Janeiro Eu tô aqui no Rio porque eu tô trabalhando com uma dupla de DJs australianas chamada Nervo E eu tô fazendo um trabalho que eu tenho feito com mais frequência ultimamente, que é o trabalho de tour manager Tô fazendo fotos pra elas também, em paralelo ao trabalho de tour manager Então eu queria aproveitar e fazer um vídeo falando um pouco do trabalho de tour manager Que às vezes até é um pouco confundido com o trabalho do empresário da banda Na verdade é assim, o tour manager é o cara que cuida de toda a logística e cuida do dia a dia da banda numa turnê E isso pode variar No caso desse meu trabalho hoje aqui com elas, desse final de semana com elas São DJs, então não tem muito equipamento pra lidar Então na verdade eu não entendo muito dessa área de eletrônico Mas dois pendrives, ou duas guitarras, a logística da equipe e tudo mais, ou dos artistas e tudo mais Acaba sendo a mesma porque o trabalho do tour manager é basicamente o de logística Então o que muda é o volume de coisa que você tem que lidar nesse meio do caminho Lógico que um tour manager de uma banda um pouco maior, uma banda com instrumentos, com holds e tudo mais Dá um pouco mais de trabalho porque são mais pessoas pra lidar, mais equipamento pra carregar, mais coisa pra viajar Nesse caso desse trabalho que eu tô fazendo com elas, o que tá dando mais trabalho aqui é a filinha de seis meses de uma delas que veio de cola Então tem logística de ver onde o bebê vai ficar durante o show e tudo mais O show de sábado acabou sete da manhã lá no AMB, o show de ontem no Rock & Roll acabou quatro da manhã Elas trouxeram uma babá também dos Estados Unidos, então tem que cuidar de toda essa logística Credenciar todo mundo, credenciar, fazer hotel, quarto de hotel pra todo mundo E quando é uma banda maior, esse trabalho de tour manager, na verdade o tour manager é o chefe dessa equipe toda que cuida da logística da banda Então dependendo de uma banda, sei lá, se a gente pegar por exemplo o Metallica A turnê de 2010 do Metallica, eles estavam com 73 pessoas na equipe Então o trabalho de tour manager, nesse caso, fica um pouco dividido O tour manager é o chefe da equipe, mas tem coisas subdivididas dentro desse trabalho Então tem gente que cuida do catering, tem gente que cuida de figurino, tem gente que cuida só do palco Tem o chefe de iluminação com os engenheiros de luz Tem o chefe de som com os engenheiros de som, então fica tudo mais subdividido Se a gente pegar por exemplo uma banda como Sepultura, que é uma estrutura bem mais enxuta Tem uma pessoa responsável pra cada área, uma pessoa de som, uma pessoa de luz, uma pessoa de palco Uma pessoa de guitarra, uma pessoa de bateria, enfim, é tudo mais, cada um com a sua função E tem o tour manager também, que é o cara responsável em fazer com que todo mundo consiga trabalhar E que faça com que a banda consiga entregar um show dentro do padrão que ela tem de som, de luzes, enfim, de evento Então eu queria focar um pouco a conversa, explicar pra vocês um pouco do trabalho do tour manager Usando de exemplo uma banda com uma estrutura mais enxuta, talvez parecida até mais com Sepultura E até esse trabalho que eu tô fazendo com essas DJs hoje aqui, né Então o tour manager é o cara que, assim, eu falei aqui no começo do vídeo que às vezes o trabalho do tour manager é confundido com o trabalho do manager, que é o empresário da banda O manager é o cara que, junto com a banda, tem cuido das definições estratégicas da banda Mais voltadas pra carreira, mais voltadas pra parte artística, né O empresário e a banda, e o artista, no caso, definem mais as estratégias de lançamento de disco, de gravação, enfim Quando um disco tá pronto, a banda normalmente sai em turnê Esse plano estratégico do empresário é entregue pra agência de booking, que é a agência que faz a marcação dos shows Então tem muita artista que tem um agente no mundo inteiro, tem artista que tem agências em cada continente Então a agência de booking é quem faz a rota, desenha uma rota, vai fazer 30 dias de show na Europa, por exemplo É a agência de booking que define onde vai começar, que casas que vai passar, o tamanho das casas A agência de booking normalmente negocia o cachê, se vai ser porta, se vai ser porcentagem de ingressos, se vai ser cachê fixo E também festivais, né E a agência de booking coloca esses festivais no roteiro e marca os shows em volta Pra tentar otimizar o máximo possível essa rota e custar menos pra banda, né A turnê é uma das principais fontes de renda de muitas bandas, né Então elas dependem muito de que essas turnês aconteçam de forma otimizada e que custe pouco pra elas também, né Tudo isso, muitos dos custos de viagem e tudo mais, sai do orçamento da turnê Então o orçamento da turnê nada mais é do que a somatória de todos os cachês que essa banda vai receber em 30 shows, por exemplo, né Daí, depois que tem esse orçamento definido e tudo mais, o tour manager começa o trabalho dele Que é de definir como esse dinheiro, esse orçamento vai ser usado pra realizar a turnê, né Então o tour manager é talvez um dos principais caras pra fazer essa turnê virar dinheiro pra banda, né Então se vai usar um ônibus, se vai usar uma van, se vai usar avião Isso tudo é definido com a banda, de acordo com o que a banda quer gastar Então, por exemplo, no vídeo que eu fiz mostrando o ônibus do Sepultura Em um momento eu falo que o Sepultura é uma das poucas bandas que consegue ter um ônibus confortável e tudo mais Isso é a escolha da banda, entendeu Eles poderiam ter um ônibus mais fuleiro Ou fazer uma turnê até de van Mas eles optam por gastar um pouco mais de dinheiro do orçamento da turnê E ter um ônibus decente pra eles e pra todo mundo, né Pra toda a equipe Porque afinal você vai ficar dias e dias tocando seguido É importante você ter um lugar pra descansar E se a banda tem esse dinheiro pra gastar e tá disposta a gastar esse dinheiro num transporte mais confortável É sempre melhor pra todo mundo, né Então assim, uma vez que tá definida a estratégia da banda Uma vez que eles definiram que tipo de transporte que vão usar e tudo mais O Tour Manager, ele cuida de todos os aspectos técnicos dessa turnê Então ele é o cara que vai definir Não descafei nada não, pelo amor de Deus O Tour Manager cuida de locação de van, locação de ônibus Locação de equipamento Tem muita banda que viaja com equipamento alugado Tem banda que viaja com equipamento próprio Então essas coisas todas são função do Tour Manager Que é o cara que vai Que vai tentar fazer tudo com o mínimo dinheiro possível Pra banda poder ter um lucro no final dessa turnê, né E o trabalho do Tour Manager pode começar Dependendo do tamanho da turnê O trabalho do Tour Manager pode começar até seis meses antes Dependendo do tamanho da turnê E dependendo do tamanho da banda também, né Os shows são marcados com certa antecedência Que uma vez que a agência de booking tem todos esses shows marcados Ela entrega esse plano pro Tour Manager E o Tour Manager começa a fazer o trabalho técnico dessa turnê Que é falar com todas as casas Definir tudo que vai ter disponível pra banda nas casas Normalmente o Tour Manager, ele tem um rider técnico da banda Que é uma lista de tudo que a casa tem que ter garantido pra banda no dia do show Então são as exigências técnicas da banda pro dia do show, né Então se vai ter bateria alugada Se a banda vai levar a bateria Se vai ter amplificador alugado Banda pequena normalmente Por exemplo o Desalmado A gente manda uma lista do que é o ideal pra gente Então a gente pede, por exemplo Idealmente eu gostaria de ter um cabeçote 5150 Se não tiver um 5150 pode ser um JCM900 Se não tiver um JCM900 Eu quero só a caixa Porque daí eu levo o meu, entendeu No caso de uma banda maior Ele pode exigir Eu quero um 5150 E é isso Se não tiver um 5150 não vai ter show simplesmente Tudo isso tá documentado no rider técnico E isso é enviado pelo Tour Manager pra todas as casas antes da turnê Então o Tour Manager começa essa conversa com as casas meses e meses antes deles chegarem pra turnê Porque isso é o que vai determinar se é possível realmente fazer um show numa casa ou não, né E às vezes muda a rota porque a casa não atende o rider técnico da banda E isso é bem comum de acontecer O Tour Manager é o cara que é responsável por todas as credenciais também Ele que define quem vai ser credenciado como equipe Quem vai ser credenciado como convidado Quem vai ser credenciado como o quê Ó, mais algumas credenciais pra coleção E é ele que vai definir tudo que vai Tudo que envolve a banda E que dê um certo conforto pra banda também, né Pra não ter aquelas chateações de monte de convidado E bico e tudo mais, lista de convidado E ao mesmo tempo Ele é o cara que garante Que todo mundo vai conseguir executar seu trabalho Que todos os holds vão conseguir executar seu trabalho de forma perfeita E vão ter todo o amparo técnico pra isso acontecer, né Então o trabalho do Tour Manager no fim, na estrada É um dos trabalhos mais importantes que tem Porque é o cara que vai fazer com que tudo corra tranquilo Que a turnê não seja nada estressante E que todo mundo chegue no voo no horário Todo mundo chegue com o tempo pra trabalhar nas casas de shows E que ao mesmo tempo a turnê seja rentável pra banda, né Porque no fim, tudo que ficar de lucro Então você tem um orçamento de 300 E se o Tour Manager consegue fazer essa turnê custar 100 A banda volta pra casa com 200 São números fictícios que eu tô dando só de exemplo Mas às vezes tem também que fecha no vermelho Às vezes a banda tem um orçamento de 300 E gastou 310 pra fazer uma turnê É bem comum E daí a banda perde dinheiro No fim, isso pode ser uma opção estratégica às vezes da banda Às vezes é importante pro nome da banda fazer uma turnê E às vezes é importante pra banda pagar pra fazer essa turnê Porque é importante a banda estar naquele país Ou estar naquele continente Então tem alguns casos disso Lógico que uma banda consolidada O ideal é sempre fazer uma viagem dessa, uma turnê E voltar com algum dinheiro no bolso Pagar todo mundo, pagar salário de hold Pagar salário de equipe Pagar todos os custos e levantar o dinheiro Outra coisa que é importante nesse meio também Assim, muito importante Que às vezes não tem tanta consideração No planejamento de bandas menores É o merchandising Merchandising é uma das principais fontes de renda de bandas grandes Dependendo da banda pode chegar até 50% do faturamento da banda Numa turnê, até mais se bobear Enfim, é isso que eu queria trocar ideia um pouco nesse vídeo Vou explicar pra vocês um pouco desse trabalho E da importância Tem muita banda que opta fazer esse tipo de trabalho por conta Tem banda que opta em contratar gente pra fazer isso E tem um custo a mais Mas tem uma garantia de que o serviço vai ser bem feito E eu acho que o sonho de qualquer banda que tá na estrada de verdade E rodando e fazendo dinheiro E dependendo desse dinheiro pra sobreviver também É ter um tour manager que é um cara que vai cuidar de todo Todo aspecto técnico e financeiro e tudo mais E logístico pra ter certeza de que essa turnê vai Vai ser alguma coisa rentável e positiva pra banda E não só um passeio que custe caro pra banda Bom, acho que é isso que tinha pra falar um pouco sobre o tempo de tour manager Se vocês acharem que tem mais algum assunto Que dê pra complementar esse vídeo Ou se tiverem perguntas, manda pergunta pra mim A ideia é fazer mais vídeos desse tipo Explicando um pouco mais da função de cada um Vou fazer um com o Dante Falando sobre o trabalho dele de road E falar sobre outros trabalhos da estrada E coisas que podem ser aplicadas também Nas nossas bandas menores e tudo mais Enfim, assinem o canal Like no vídeo, aquela porra toda Muito obrigado e até a próxima Obrigado Obrigado E aí